A picanha eu faço questão de comer toda a gordura porque eu acho bom, mas isso aí, velho... Que gordura, velho? O cara meteu uma colher, velho. Meu irmão vai te dar um pau de trash. Essa parte é boa. A melhor parte da música é essa. Nice, flash. Isso aí é crime, viu? Ocultação de cadáver. Musicão, hein? Que pariu. Parabéns aí, Rubens Moura. Demitido. Morri. Mano, tem quatro caras definindo a jama do cara no Platina, velho. Que que é isso, família? Mas eu também sou muito porra louco. Eu tinha que farmar, né? Mas tem quatro maluco dando cover aqui no Platina. Que que é isso? É uma platina aí? Isso acontece nela de vocês? Quatro caras dando cover? Platina? O que você acha da situação política da Colômbia? Ah, uma bosta, né? Eu moro no Brasil, mas eu posso falar com propriedade que toda a situação política da América do Sul tá meio troll, né? Não precisa ser nenhum especialista, né? Bem que hoje em dia você não pode falar nada, né? Sem mostrar os dados. Caralho, tomei uma sova. É o Pimp mesmo. KKKKK. Que cara ruim. Aí eu saí por baixo. É, rapaziada. Só sei jogar de chaco, velho. Felizmente é a verdade. Tem que aceitar, né? Dói mesmo. Ah, mano. Mas puta que pariu também, né, mano? Tá vendo aí? É uma máquina. Pô, me deixa em paz, mano. Ah, não dá. Os caras do Platina tão muito bem, velho. Tão vindo muito forte. Isso, cara parece até um time, velho. Aquela galera selvagem, desorganizada. Achei que o Thresh era bom, mano. Aí o cara tá com as skills tudo reto mesmo. Ah, eu pensei. O cara tá me zoando no ar. O cara deve ser bom. Vai ficar tacando as skills reto, velho. Vou ser xingado, certeza. Vou chegar atrasado. Trolley. Que crime. Esqueci de esmaitar. É que eu jogo com o Flash no D, né, mano? Porque quando eu jogo com o Ignite, eu jogo com ele no D. Jogo com o Flash. Porra, o esmite no F, quando eu tô de Flash. Aí quando eu tô com um herói diferente que não é chaco, minha cabeça às vezes burra. Bora de bagun... baguncinha. Ronaldo. Pega no breu. Pega no meu. 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 Ai, Flash. Como você joga bem. Fala pra caralho e joga igual um pãozinho. Tá jogando bem, Flashinho. O que que tá vindo na live dele? É o primo ou é o irmão? Eu não sei. Depois aloca ele lá. Perdeu com o pimenta de Mastery. Tá jogando o que sabe também. KKKKKKK. Merece um título. Uma com decoração, velho. Perdeu pra mim de Mastery? Só jogo de chaco, amigão. Joga e joga, hein, trechão A máquina Aiuda-me, aiuda-me Aiuda-me, aiuda-me Puta, sequela Ô, Celo, fazia tempo que eu não jogava 9 horas de LOL, hein É o hackless aí Nossa, pior que, mano É muito fai a joga de Mastery contra Fiddle Ui Ai, eu não ia me ver, hein, boys Raelo Gameplay Oh, my God Que é auto-taque, que é auto-taque Vai tomar no cu Anota a placa aí, pode anotar Atropelei Atropelei Vai se fuder, velho Isso sim é Raelo Gameplay, porra O LOLzinho Domingos já tá tiltado já Já tá sendo zoado no grupo do WhatsApp dos LOLzeiros Obrigado ao Fisk que pegou a lanterna Mas não foi dele, eu aproveitei a janela da burrice dele, velho Foi ele que errou, foi eu que soube aproveitar o erro dele, entendeu? Meu mérito Você aproveitou o erro dele como ele não errou Ah, mas se eu não aproveito o erro dele, eu tinha errado também, pô É isso que fez a minha play-se especial É o bonde do sem freio, pimpi-menta boladão Ah, tem que respeitar a família, tem que respeitar, não adianta, é ele, é o Pimpas De Bastery Ninguém para, a fera, a máquina Uma máquina humana pronta pra matar Dá esse smite, querido Corri Corri Mano, eu demorei pra usar a bandana, né? Deu um lagzinho Boa Corri Ah, é foda Rouba o buff, rouba o campo, rouba o kill, rouba tudo É que eu não sei se isso aqui vale a pena Porque eu sou papel, o que adianta eu ter tenacidade se eu tomo um tapa e morro? Porno Fala pra Mariana que eu amo ela, pimpi, vai Quem ama não é você, querido Por que eu que tenho o que dizer? Por que a lógica? Que minoso, velho Prolei Eu fiquei olhando, tá ligado? Eu tomei fear, meia hora pra dar QSS QGWP, valeu Muito fácil Faz uma declaração por mim, pra Mariana, vai, pimpi Mais 25 Quebrou 12 molas A música é muito bala Agora chora, chora, chora Quebrou 12 molas Cheia de história Agora chora Vou jogar de Sejuani Se banir em chaco Agora chora, chora Porcão bandido